Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor A CIDADE NO BRASIL